Olá, hoje eu quero te mostrar como você vai fazer para acrescentar um novo tópico de discussão em um fórum na sua sala virtual e conversar com seus colegas e tirar dúvidas também com seu professor. Acessando a sua sala virtual, você pode encontrar o fórum através desse ícone. Vamos acessar aqui esse fórum de dúvidas da 15ª semana. Quando você acessa o fórum, você vê algumas informações sobre o fórum que o professor deixou para você. Ao clicar no botão acrescentar um novo tópico, você vai fazer exatamente o que o botão diz, acrescentar um novo tópico. Perceba que já abrem aqui as caixas para você inserir um assunto. Esse assunto é o título da sua postagem. Evite colocar nomes ou temas aqui como dúvida ou postagem. Coloque algo relevante, como por exemplo, gostaria de entender melhor a agenda da semana. Então, você pode escrever sua mensagem e formatá-la da maneira que você desejar, inserindo marcações, formatações, inclusive imagens e arquivos. Tá certo? Mas, para inserir os arquivos, vou te mostrar onde é. Você precisa clicar aqui em avançado. Ou seja, ao clicar no botão avançado, a tela vai mudar. Não se preocupe que tudo que você já digitou permanece escrito, tá bem? Por exemplo, aqui o conteúdo da postagem. Se a gente tivesse inserido algo, ela permaneceria aqui, esse conteúdo. Que é o que você quer dizer com a sua postagem. Veja que quando a gente clicou em avançado, a gente veio para essa nova tela que tem a opção de anexo. E aqui você pode inserir os arquivos. Antes de eu te mostrar como inserir um arquivo, quero te mostrar que a assinatura de discussão está marcada. É muito importante você deixar a assinatura de discussão marcada para todos os fóruns que você quer acompanhar a discussão. Tá certo? Assim você será notificado, notificada de novas interações nessa postagem que você fez. Bom, aqui nos arquivos é muito simples. Você pode clicar em qualquer parte dessa área onde está a seta, tá certo? Ou você pode também arrastar um arquivo direto para cá, como está dito aqui na mensagem. Se você clicar, você vem aqui em enviar um arquivo. Escolhe o arquivo do seu computador, tá certo? De alguma forma. E aí você pode inserir este arquivo. Tá certo? Você vai dar um nome para ele para mostrar como salvar. E então vai enviar. Assim você vai ver que o arquivo vai ficar gravado nessa postagem. Tá certo? Uma vez que você tenha feito isso, você pode também inserir tags que marquem a sua postagem de alguma forma. Que seriam como as tags que a gente conhece nas redes sociais, tá certo? Digamos que sua postagem tenha relação com futebol. Você poderia inserir futebol, tá certo? E assim, depois de preencher as informações, você envia a mensagem ao fórum. É muito importante que antes de enviar a mensagem, você veja se não há alguma mensagem, se for um fórum de dúvidas, se não há alguma mensagem que já aborda o que você está perguntando ao professor. Tá certo? Uma vez enviada a sua mensagem, seu tópico vai aparecer aqui no fórum. Nesse caso, esse fórum é exibido em formato de blog. Mas caso fosse um fórum em formato de tópicos, como o Hora do Cafézinho, você veria as postagens assim. Tá certo? Aqui, ao ver as postagens assim, que é onde eu disse que você pode procurar para ver se já existe aquela dúvida que você quer tirar com o professor ou não, você tem a opção de assinar, você tem a opção de marcar a discussão, de acessar a discussão e, caso você queira, responder. Assim, você clica e abre uma caixa de resposta. Da mesma forma, existe o botão avançado, caso você queira anexar arquivos ou formatar, mais precisamente, a sua mensagem. Por enquanto, é isso. Faça bom uso dos fóruns.